E se você pudesse ter acesso às memórias da vida de Jesus? Pois é, no caso de hoje, um homem consegue ter uma experiência de quase-morte em função do atropelamento. E nessa experiência ele tem duas grandes revelações. Uma delas são as memórias da vida de Jesus Cristo. E ele constatou que muitas coisas eram diferentes do que foi dito até aqui. E dei um detalhe, tem algo que eu estudo aqui há tanto tempo e eu jamais considerei. E se for realmente isso mesmo, é impressionante, sobre o caso dele. E a segunda revelação, ou as segundas, a segunda parte, vamos dizer assim, eu acho que se bobear é tão interessante, ou além disso, é mais até esmiúça um pouco mais sobre a nossa realidade do universo. Então eu convido você a ficar até o final, porque esse caso de experiência de quase-morte é fenomenal. Se você não sabe o que é a experiência de quase-morte, é quando a pessoa sofre um acidente, fica entre a vida e a morte naquela fronteira, sai do curvo e tem revelações sobre a vida, sobre o universo e sobre a existência, além da morte física. E o caso de hoje não aconteceu com Wayne, um americano que passou por isso em 1996. E ele começa o relato da seguinte maneira. Minha experiência de quase-morte é em 1996. Eu era um pedestre empurrando um carro com defeito, quando fui atingido por trás. Eu estava entre os carros e o impacto foi tão grande que entortou a estrutura de ambos os carros. Recuperei a consciência em uma maca na sala de emergência. Eu sabia que estava prestes a morrer e dei boas-vindas ao alívio da dor. Devido à minha educação religiosa, que era batista do sul, eu estava esperando um homem de túnicas brancas em um trono dourado para vir me cumprimentar. Só que à medida que eu morria, houve uma sensação de todo o sentimento e a escuridão se fechou e a luz se encolheu a um ponto. Me senti caindo para trás na escuridão e com uma sensação fresca de vento. Senti-me virar e então um ponto de luz apareceu na escuridão. Saí para a luz e estava em um canto superior da sala de emergência, olhando para baixo, vendo meu próprio corpo na maca. Eu não estava perturbado por estar morto ou por ver o meu corpo físico na maca. Eu estava em um estado de euforia e também com uma sensação de paz perfeita e com total plenitude. Não sentia dor, desejos ou necessidade de qualquer tipo. Tinha a sensação de estar em casa. Sentia a presença atrás de mim e não tive nenhuma comunicação. Quer dizer, aquilo foi além da telepatia. Não ouvia palavras na minha mente e as traduzi em pensamentos. Isso era saber como a outra presença sabia. Um compartilhamento instantâneo de conhecimento. Não tinha interesse em fazer perguntas ou ver qualquer coisa. Eu estava completamente em paz. E eu entendi que eu deveria retornar. Nesse ponto, tive o meu primeiro desejo. O desejo de permanecer ali. Eu queria saber por que afinal eu teria que retornar. Só que a parede, além da minha maca, tornou-se transparente e mostraram-me o que parecia ser um rio fluente. Ele era prateado e cintilante enquanto fluía. As gotas daquele, entre aspas, rio eram de cores diferentes, mas todas fluíam juntas como um único corpo de água. E nada me deu a impressão de que isso fosse realmente água ou um rio. Mas esse é o melhor exemplo descritivo que pode ser dado de que modo testemunhei para algo que não há palavras. O corpo principal do fluxo era luzes prateadas cintilantes com gotas coloridas de diferentes do fluxo. Entendi, e eu uso esse termo porque, na verdade, eu não ouvi, que as gotas coloridas eram as experiências que todos que já tinham vivido. As experiências existiam como itens separados, mas pertenciam ao todo. E o todo era o conhecimento coletivo. Entendi que não havia indivíduo, apenas um, mas cada experiência constituía o total. E esse conceito de um é tão estranho a qualquer descrição que eu posso dar. Parece não haver maneira de descrevê-lo agora. Meu entendimento anterior ao um era uma singularidade única. Só que nesse caso, um, ou todo, era algo diferente. Muitos sendo um e um sendo muitos. Ambos existindo simultaneamente, no mesmo tempo e espaço. Eu entendi ainda mais que as experiências coletivas são um conhecimento onisciente. Tudo o que foi falado, ouvido e vivenciado está lá. Essas gotas coloridas continham cada experiência, desde a memória de cada divisão celular e de cada pensamento existente. Todas as experiências eram conhecidas de uma vez pela consciência coletiva que era o fluxo. Qualquer experiência poderia ser conhecida como se fosse uma vivência em primeira pessoa, acontecendo no momento em que foi realizada originalmente. Foi então que me fizeram entender por que não havia um homem em um trono dourado que viesse para me julgar. Tive, então, a experiência em primeira pessoa daquele que foi chamado de Jesus. Eu tive a memória da vida inteira dele, mas lembre-se, lá o tempo não existia. E para meu espanto, seu nome não era Jesus, era algo mais como Joséfus. Ele tinha uma mãe e um pai comuns, nenhuma intervenção divina. Ele teve um nascimento difícil e ele teve uma experiência de quase-morte durante o seu nascimento. Ele teve uma infância difícil, justamente por causa da sua experiência de quase-morte. Ele sabia demais. E à medida que envelhecia, começou a contar às pessoas sobre a sua experiência. E ele falava para as pessoas não temerem a morte, pois viveriam para sempre. Ele disse às pessoas que, após a morte, havia a paz perfeita e uma condição de perfeito amor. Ele disse isso às pessoas que todos eram exatamente iguais e todos poderiam saber quem realmente eram e despertar o seu lado espiritual. Ele atraiu um pequeno grupo de seguidores e, com o tempo, alguns de seus seguidores quiseram formar uma religião e substituir os sacerdotes judeus por causa do dinheiro e do poder. Ele, Jesus, o José, expulsou os garanciosos de poder do seu grupo. Cinco deles conspiraram contra a sua pessoa. Em seu julgamento, houve três testemunhas contra ele. Todas eram seus seguidores. Com pressa, os romanos o retiraram um pouco antes do tempo e seus seguidores leais levaram seu corpo. Veja bem, ele reviveu depois de ter tido uma segunda experiência de quase-morte. Foi a sua, entre aspas, segunda vinda, por assim dizer. E ele viveu por um tempo se escondendo de seus cinco traidores ex-amigos. Seriam anticristos? Mas morreu depois de um tempo, devido à gravidade dos seus ferimentos. Voltei para a experiência e percebi que não havia medo nem alegria naquele fluxo. E eu uso o termo, entre aspas, rio da vida para descrever o que eu conseguia perceber. Havia uma compreensão de paz completa, felicidade e contentamento, sem necessidade ou desejo provenientes do rio da vida. Agora, eu tinha um forte desejo de me juntar ao rio da existência e sentia que isso era o meu lar, de onde eu vim. Tocar o rio me deu uma visão de reinos além de outros reinos, universos além de universos, dimensões além das dimensões. Eu, literalmente, experimentei o infinito. Me mostraram uma longa fila de experiências em outros reinos de realidades e em outros mundos. Foi algum tempo depois que percebi que se tratava da minha revisão de vidas passadas, de todas as existências das quais eu já havia participado. Havia seres e objetos diferentes de tudo que eu já tinha visto ou ouvido falar. Eu vi outros planetas. E mesmo nas imaginações de escritores de ficção científica, não havia nada que houvesse comparação. Me fizeram entender que havia um número infinito de planetas com existências inteligentes e todos faziam parte do um, todos faziam parte da fonte. O fluxo tinha camadas ou níveis distintos, que não eram divididos por nenhum tipo de barreira, mas cada um parecia ter uma realidade e uma densidade diferente. O que eu experimentei era o nível mais alto. E onde eu cheguei, após a morte, era o nível mais baixo. Eu chamo de lugar intermediário ou nível inferior de transição. Esse fluxo de consciência e conhecimento é o que poderia ser chamado rudimente de, entre aspas, mente de Deus. Entendi que eu não deveria me juntar ao rio da vida naquele momento. Eu deveria voltar. Com essa compreensão, comecei a sentir medo e a fazer perguntas. Novamente, reiterei que eu não queria voltar. Entendi que deveria voltar porque era preciso. Então, me fizeram compreender que haveria uma grande dor comigo. Eu não queria enfrentar a dor que me aguardava. Entendi que a dor seria intensa e que ela me transformaria e me moldaria. Queria saber por que e o que eu deveria realizar. Eu fui inundado por duas sensações, uma após a outra. Uma sensação era que uma ação estava certa, o que trouxe um breve momento de paz total e conforto que eu havia experimentado. A outra sensação era de que uma ação estava bem errada. A sensação de errado era um escurecimento da luz e causava, entre aspas, frio. Nesse ponto, a luz diminuiu e eu me senti caindo atrás da escuridão. Havia um vento fresco e me senti girando. E havia um ponto de luz na escuridão onde eu emergi novamente na luminosidade. Eu estava na maca, eu estava de volta ao meu corpo. Fiquei em grande parte inconsciente pelas próximas 30 horas e passei até por uma cirurgia. Entendi pelos membros da minha família que eu tinha morrido novamente, mas eu não tive outra experiência. Primeiro ponto aqui que precisa ser dito. Primeiro, como está na descrição aqui do canal, não acredite em nada. Tenha suas experiências pessoais. Então o objetivo aqui é não convencer ninguém. Segundo, a ideia, a minha intenção aqui não é ofender, não é agredir ninguém. Mas veja, as experiências fora do corpo, as quais se incluem as experiências de quase-morte, mostram e evidenciam que existem seres muito evoluídos no universo. Inclusive, muito mais evoluídos que Jesus. Ele foi um expoente humano, mudou a época. Tem uma série de questões, sim. Mas ele não é sinônimo de Deus, ele não é um sinônimo do supra-sumo do universo, não. Mesmo quando Jesus caminhava aqui na Terra, naquela época, já haviam literalmente trilhões de seres mais evoluídos no universo, que nem mais eram capazes de renascer. Então, a doutrina ou o modo vigente atual, para a maioria das pessoas, ele é sinônimo de perfeição, do que está longe disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque é importante trazer para a reflexão, porque certos termos se dizem Ah, isso aqui não se discute. Ele é perfeito e ponto e final. Não. Existem várias pessoas que já tiveram experiência de falar do corpo com seres muito mais evoluídos. Até vou deixar um link na primeira descrição aqui, um vídeo mais antigo do canal, bem do início, mas que eu conto um relato de um projetor chamado Robert Morrow, que foi um grande experimentador, sai do corpo com uma facilidade enorme. E ele teve uma experiência com um ser super evoluído, muito mais que Jesus. Nós chamamos de serenão. Então, dá uma olhada aqui. Tem tanto o texto quanto eu narrando. Vale muito a pena para você ter uma noção de que é um ser, de fato, do ápice da evolução que renasce aqui na vida humana. Agora, o ponto de ele colocar que Jesus, ou José, ou seja lá o nome que quiser dar, ele passou por uma EQM no início da vida e por isso ele teve uma existência completamente diferenciada, isso eu nunca tinha ouvido, porque ele tinha nem sequer hipotetizado, nem de longe, pensar que faz sentido, até certo ponto faz. Entende? Ou essa ressurreição. Será que, de fato, ele não morreu enforcado, tiraram antes da hora, porque ele era um criminoso comum? E ele conseguiu ter, durante o enforcamento, uma segunda EQM, que fez ele voltar com mais informação e falando coisas para os seguidores dele? É difícil dizer. Agora, você pode me perguntar, mas peraí, eu numa EQM, eu posso ter a memória de uma outra pessoa? E eu digo, pode sim. Aqui no canal, eu já falei em vários experimentos, várias experiências, onde a pessoa tem acesso àquele banco de memórias. Mas, inclusive, a própria ciência da experiência fora do corpo já é chamada projeciologia. E uma das coisas que ela fala desde sempre é a chamada psicoteca. O que é psicoteca? Ou a para-psicoteca, como alguns gostam de chamar? Ela é um local extrafísico, que é outra dimensão além da humana, que é como se fosse uma biblioteca de vivências. Então, ah, eu quero ver como é que, enfim, pega, como é que Platão foi na vida dele. Então, você pode ir, acessar aquele banco de memórias e ver em primeira pessoa, como se fosse você vivenciando tudo que Platão passou na época dele. Isso vale para qualquer ser humano, em qualquer nível de evolução, dos mais inferiores aos seres mais evoluídos. Então, esse banco de memórias, ele existe, é uma psicoteca. E a compreensão, pelo menos, a figura, a linguagem que passaram para ele de modo figurativo, era como um rio fluente. E cada gota ali era uma gota única, de uma tonalidade, de um processo, de fato, totalmente individual, mas que formava um todo. E que naquele fluxo de informação, que tinha galáxias, universos, planetas, tudo mais, ele conseguiu acessar essa vida de Jesus. Será por ele ter uma formação, como ele falou de Batista do Sul? Será porque ele tinha interesse no assunto? É possível que sim. Ou será que os seres de luz, os amparadores, como a gente fala, quiseram justamente mostrar uma vivência real, de como ele foi a vida sincera de Jesus, para que a gente pudesse ter uma nova abordar sobre isso? É possível também. Porque, convenhamos, né, gente? Se você estudar um pouco de histórias, você vai ver que a vida de Jesus foi muito manipulada por uma série de interesses religiosos, políticos, econômicos e tudo mais. Então, não é fácil. O que teve de alteração, se sabe, por exemplo, que os próprios evangelhos, todos foram escritos. O evangelho mais próximo foi escrito 40 anos depois da morte de Jesus. E o evangelho de João, por exemplo, cientificamente se sabe que o livro já foi escrito pelo menos ali há mais de 100 anos após a morte dele. Então, é muita história passada só de boca em boca. E fora isso, teve uma manipulação mesmo, né, séculos depois, com o intuito de criar fiéis, de criar rebanho, de criar ali uma multidão que pudesse ser seguida. Então, tem toda uma questão aí que é difícil de se entender. E o fluxo, essa psicoteca, esse fluxo cósmico, ele é tão impressionante que é nessa psicoteca, está o que a gente acessa, é um outro conteúdo também que a gente poderia ficar horas aqui falando, que é a chamada holomemória. Então, a minha holomemória, você pode, após a morte, ter na psicoteca acesso à minha holomemória. Holomemória, o que é holomemória? O olho é o conjunto, é o total. As memórias de tudo que eu ouvi, senti, percebi, tudo que eu chorei, tudo que eu amei, tudo que eu consegui me superar, isso vale para qualquer ser, qualquer consciência. Qualquer consciência pode acessar isso. Essa psicoteca é uma forma de acessar a holomemória. Então, veja, lá ela conseguiu, o Wayne, né, ele conseguiu ter acesso a uma revisão de vida existencial, quer dizer, ele começou a ver as suas vidas desde que, ele não colocou um início, mas desde muito tempo. E ele viu que ele estava vivendo em outros planetas, onde nem mesmo o maior escritor de ficção científica poderia imaginar tais realidades. Então, o universo, ele tem vida? Claro que tem. Aqui no canal, já li vários relatos de pessoas que durante a EQM, elas fora do corpo foram para outros planetas, de vida inteligente. E descreveram os ambientes, as cenas, tudo isso é possível. O universo está recheado, o universo é um palco evolutivo. E a Terra é só um lugar pequenininho, não vai ser significante, porque tudo tem relevância. Mas é um ponto que não é o centro do universo, a gente é só mais um lugar, mais uma escola, ou melhor dizendo, mais um hospital do que uma escola. Então, você poderia acessar as vidas passadas dele e vidas passadas em outros planetas, eu já li aqui no canal, mas esses são os casos mais raros de se acontecer. Eu já li, por exemplo, uma vivência de memória de vida passada de uma mulher que ela se lembrava na época que ela era um animal, que ela era bicho, tipo dinossauro, entende? É possível? Todo ser está em evolução constante. Agora, dá para perceber uma revelação muito forte aqui, é que nós não somos desse planeta. Veja, todo ser inteligente, ele tem, em geral, múltiplas vidas em múltiplos planetas. Por quê? Porque a evolução, ela é lenta. Então, o seu cachorro, ele sai do corpo. Eu já falei também em vários relatos aqui, pessoas que encontram um animal fora do corpo, animal, qualquer tipo de animal, seu gato, seu cachorro, seu papagaio, enfim. Esses animais, eles estão em evolução. Um dia eles vão ter autoconsciência, igual a gente tem hoje. Mas até você chegar no nível da autoconsciência, a gente passa por números infindáveis de reinas, como ele colocou, ou de planetas com vida. Então, olha como a realidade é complexa. Então, se você acha que a vida é simples, que o seu credo, que o seu dogma, que a sua verdade absoluta responde tudo e está tudo certo, eu posso te dizer que a vida após a morte pode ser altamente reveladora para você, ou mesmo, se você quiser, você pode encontrar e descobrir isso por você mesmo. Desde que você aplique técnicas para sair do corpo igual, a gente fala aqui na área de membros do canal. Atualmente, mais de 30 técnicas foram expostas para você treinar na sua casa. Então, já pensou? Se eu puder comprovar por você mesmo, sem esperar que Nguyen lá fosse atropelado? Então, a experiência fora do corpo é o fenômeno mais importante, mais impactante de todos. A EQM é uma experiência fora do corpo? É. Mas você precisa de acidentes, de uma coisa tão drástica, nem sempre é positivo. Muitas vezes, o pós-acidente é muito complicado. Mas e aí? Qual que é a realidade do universo? Era Jesus? Era José? A gente vive em outros planetas? A gente pode acessar vidas de outros seres para ser didático com a gente? E aí? O próprio William Clyde, que participou recentemente no Consciência Orquestra, que a gente falou, no caso, ele acessou as várias vidas de um ser, de um amparador, que veio se apresentar para ele. Vidas no Egito, em tudo que é vida. Ele foi vendo vida pós-vida e tendo lições através das experiências do outro. Então, vou deixar até o link também dessa entrevista aqui no primeiro comentário para vocês darem uma olhada. Gente, o universo é muito complexo. O que a gente, como disse também, não me engano agora, se não me engano foi o Galileu, que o que a gente sabe é uma gota que a gente desconhece é um oceano. Até certo ponto, o universo é muito complexo pelas suas várias dimensões, pelas suas várias vidas, pelos vários níveis de evolução que a gente tem. Desde a pessoa mais brutalizada, mais animalizada, bem rudimentar, até seres de extrema evolução que tem uma paz absoluta e que nada é capaz de abalar. Enfim, acabei me empolgando, falei demais, mas fique prestando atenção aqui nos links que eu vou colocar aqui no vídeo para você, para você dar uma olhada em outros vídeos relevantes do canal que vai expandir a sua consciência. Porque aqui no Dimensão Mental não tem só relato de experiência não, tem muitos vídeos que são conteúdos para esclarecer e para expandir a sua consciência. Então é isso, eu fico por aqui, e desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.